e aí rapaziada é o seguinte vou começar um vídeo aqui para vocês no canal do jefinho falando baixo aqui e é fim comprou os negócios para bike dele se sabe faz tempo que ele não traz a vídeo de bicicleta aqui no canal ele comprou pela choupi lá uns negócios na bicicleta eu recebi ele tava na escola ele nem sabe ainda que eu recebi é o seguinte vou chamar ele aqui para ele ver tá doido para isso aqui chegar faz tempo que ele comprou escondi aqui ó aqui ó ele nem sabe aqui ó tá escondido o pacote ó você é louco e assim tá lá dentro de casa eu vou chamar ele para ele ver vamos ver aqui ó e se liga rapaziada aí e aí ó fechadinho lacrado ó aqui ó ó a prígula logo já derrubei ó lacrado e nem sabe esconder dele aqui ó e jefinho jefinho e chega aí deixa eu te falar um negócio Fazendo gambiarra nos pipa aí, Jefim Estirante Jefim, ó Não, não, não tô com a zoeira, não Ó, quer ganhar um presente? Eu quero Sério mesmo? Sim Dá exlexão Ah, não, 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 não Nada vem de graça, nada vem de graça, não Dá exlexão Uma, duas, três Ixi, já era, mano Ixi, já era, isso aí é golfinho Ih, não vai ganhar nada, então É, Jefim, ó Sério mesmo? Ah Adivinha Tem alguma coisa que você tava esperando chegar? Tem O que que era? Tinha uns negócios da Choupi lá Da Choupi? Aham Pra montar a bike? É Adivinha, você acha que chegou ou não? É, você tava assim, sei lá, né Ixi Tão Lecote Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Aí, vem, vem, vem É isso, Jefim? Não, tem que abrir aí, calma aí Pode abrir? Vou te passar as mães, Jefim Tá, prela Nossa É quantas coisas? Três Três? O que que é? É um freio, uma coroa, uma catraca Um freio, uma coroa, uma catraca? Isso Nossa Isso aí, será que é o que, então, isso aí? Coroa, 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 isso aí É a coroa É bem baladinha É bem baladinha É bem baladinha Agora bate volta a andar Agora bate volta a coroa Coroa Coroa, falei pra você que era coroa Grandão Nossa, coroa pretinha Era preto ou era vermelho Falei, ó Vermelho não É, vermelho não ia ficar legal, não Nossa, bem certinho mesmo, hein Ó Ah, pô, mas vai cabelar desse tamenzinho? Aham Ponta quadrada, ó É a ponta quadrada, tá? Tá Olha aí 34 dente É mesmo 34 dente É uma ZFC X-Men É, Bosnail Bosnail? É É do Bozo Pra isso aqui grudar na perna vai ficar igual a isso daqui, ó Cê é louco, tio E o outro? Aqui é a Singly Sabe o que que eu sei que a Singly? Ah Que a caixinha é pequenininha E ela é pequenininha também Singly é o que? Uma coroinha Olha aí Não precisa só ficar os dois lados, hein Não Não Coroinha? Aham Tá Ah, tem que montar, alguém tá desmontado Não, mas é no cubo que monta Olha, eu peguei a prata, tá vendo? Aham No cubo? Aham É, eu não entendi direito, não O cubo, ele tem uma Um tubinho É você encaixa as peças aqui no tubinho, entendeu? Vixe, o negócio é um Ó Aí cê vai encaixando uma na outra, assim, tá vendo? Ela vai acabar ficando a coroinha, só a coroinha, assim Ah, ela tem lá no manual, ó Explicando certinho Aí tem esses espaçadores, ó Deixa eu colocar aqui pra não perder, né? É um Lego isso aí É não, tem lá Explicando certinho como que monta Pode perder mesmo não, aí Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui E o outro Ah, esse aqui é o principal, né, Fih? Isso aqui é o que? Isso aqui é o freio Vamos entrar Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Rapaz Sentindo a nem Uma manjada Tipo, nunca mais fui lá Deixa eu colocar aqui Não é mais fácil, não, sabe? Isso aqui é duro, velho Isso, o plástico usou Nossa, gente Olha, e chegou super rápido, né? Chegou em 20 dias Tava marcando pra chegar lá em 28 de novembro E chegou Eu acho que dia 22 Dia 23 Ai, que aliquinha É dois freios? Só um, só Meu Deus, quantas embalagens Vem certinho Caralho Embala certinho, hein? Vou avaliar lá depois Olha Ó Tá com um negocinho aqui? Pode apertar Hum A filhazinha novinha Vou abrir o manete aqui Seu manete Calma aí, vamos ter assim, né? Ó Uhum Nossa senhora O que aconteceu? Teve uma diarreia? Não, mãe Mas é muito macio Você não pode ficar apertando ainda Você não pode ficar apertando ainda Nem instalou? Pode sim Tá com essa pecinha aqui Ele é óleo depois Ele é óleo depois Aí depois Tipo assim Quando tá muito gasto Você faz a sangria dele Já fica bom Ó Aí ó Esse aqui ó Vamos aqui de corte Aqui ó Ximano mineral É um BLMT200 É aquele que quando quebra Fala Ximano Olha um dedinho assim Nossa senhora O bikezinho vai ficar da hora Vou pegar ela lá no fundo ali Pra vocês verem como que tá Agora tem que ir Ah Solzinho Até que enfim Afinal É um solzinho Até o cachorro Tá tomando um sol Hehehe Eu vou esperar o refilho Vim Aqui ó Não tem freio Ó Nossa Nossa Essa baqueta favorável pro capote Ó Tá no talo Tá no talo A gente tem que levar Pra os caras montar Será que vai conseguir montar? Consegue? Não sei não Tem um monte de coisa Que tem que tirar Aquele kit de chave lá Não dá pra arrancar Todos esses negócios aí não É o kit de chave As coisas né É Que você comprou Lembrei É rapaziada Vai voltar a andar A bicicleta Vai voltar a dar grau Parada faz tempo Aí Tá detonadinha Peguei esse daqui também Só que pelo lado da bicicletaria É Peguei uma chave As parapostas do disco Ó Aqui mesmo Peguei O disco rapaziada Eu ia passar com 203 Só que É melhor não Já tinha assim Eu tenho medo pra trincar Fizemos esses quadros aqui Não sei se é esse Ou o Davi Davi que trinca Com 203 Eu fico E desde aqui também E ó Ó esse aqui É diferente É mesmo Esse aqui tá novinho Mas a coroinha ó Quer ver ó É do mesmo tamanho disso É não É menor É menor É mesmo Ó Pada grau Com essa Coroinha Com essa catraquinha aí Não sei não Eu vou morrer Fica pesada demais Não Não é menor não Mas aprende com o tempo Só aprender Puxar de um balão Pra Tá bom Pera aí Você tem que treinar ainda Puxar de um balão Sabe Aí se você aprender Puxar de um balão Já é Ó É a menor medida Dessa última Que tem aqui ó Tá penúltimo Eu acho né Tá preula Pequeno hein Uhum Show Só montar agora É Aí tem a coroinha Depois que terminar de montar tudo Só botar pra voltar A coroa é o tamanho da segunda É É É o que você tava acostumado quase É Tô acostumado A coro A segunda aqui ó É que a segunda é o mesmo tamanho Com essa daqui ó A cor de tempo Vou trocar também É Tem que trocar mesmo Tem que passar a medida lá pra mulher Lá não saber a medida Até ó Aí ó Não dá pra não tirar essa coisa Eu adoro se isso daqui Tivesse na cor dourada Não tinha lá É Tinha esgotado Tinha ó Tinha esperado um pouquinho Pra comprar dourado Tinha esgotado o dourado E tinha esgotado o vermelho Aí tinha o preto e o prato Vou pegar o prato que vai destacar mais Onde que é regular Esse preto aqui Ah mas isso aí só regula quando põe Não vou regular agora não Só pra Tirar esse negócio feio daqui Que tem marcha aqui ó Deixa eu só um manetinho Colocar ele aqui pra dentro assim ó Olha tudo Esse aqui tá novinho Já tá abrigado Aí depois eu vou comprar um negócio lá também Pra proteger aqui ó A borrachinha Olha Espanolante mano já era Não a borrachinha é própria pra isso É de silicone Aí põe o dedo no estábulo Não assalha não hein Estouro Só que aí rapaz Eu não vou montar por enquanto não Por que? Se eu montar agora Aí depois eu vou ter que ficar desmontando Pra montar as outras peças né Aí que eu vou Pegar mais umas peças Aí depois eu vou pegar guidão Mesinha Mesinha Como que eu não posso falar Ah esqueci não Mas eu vou pegar guidão e mesinha Pra apagado Pra mim montar Né Que aí vai ficar melhor Que a mesinha é muito grande Assim ó Ele é muito assim ó Grande né Mesinha curta Que todo mundo tá aqui E é A puxar sabe Que é melhor Puxar essas coisas E o guidão Vou pegar um guidão maior Que vai ficar mais fácil também Deve ter que pegar mais pra dentro assim Vai mandar mais fácil Foi isso Aí ó Uma simples Cadê isso Tá aqui ó Ah deixa eu te explicar agora Como que é Eu consegui te explicar O que é O que é isso É eu ia ir montando hein É isso aqui é tipo Um Um leguzinho É Tudo em alumínio parece Parece que o maior frágil Tá Prelo Só passa assim ó É Assim Vem aqui assim sabe Hum Aí vai passar o cubo aqui no meio Ah é a peça que eu falei aqui Depois eu vou pegar o cubo Não o cubo Ah pra estalar isso aí Então tem que pegar o cubo Não dá pra estalar não Vai virar uma bagunça Colocar e tirar O cubo ele não tem essa parte Que entra aqui dentro É É mesmo Ele é normal Ele não é daqueles Tem uns macaquinhos Então guarda Aí eu vou pegar um Provincio Que é o que eles fazem Então é isso Então é isso Tudo guardadinho já Vou guardar as coisas aqui ó Peloar chegar aos outros E macho Quando parar pra montar Já monta tudo de uma vez Deixa as vezes Vou montar tudo de uma vez já Melhor Vou montar tudo de uma vez já Já desmonta Vai ficar basicamente Só o quadro de original Meu Hum Que aos poucos Dá pra ir montando Dá pra montar de uma vez não Porque senão sai muito caro É As peças aqui rapaziada Peguei lá Da chope lá Mas é Dá hora Não tem galantia É isso que tem É pra devolução Sabe Mas galantia Galantia Quebrou Pagou de novo Não tem Não tem É complicado Nossa Pesa nada 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 Mas isso aqui Tudo no mínimo Mas isso aí deve ser Maior frágil Não coloca pressão Nisso aqui Então É difícil Debrar Entendi Tá tudo aqui Eu acho É isso É isso É isso É chave Que eu peguei Na bicicletarista Aí vem Essas chaves aqui Na verdade Eu ia pegar Olha O esquema mesmo Era ir comprar uma leitinha É Eu ia pegar só uma chave Só que aí não tinha Aí eu peguei Não tinha Não Não Mas tá top Tá da hora É Minha bikezinha Uns poucos Rapaziada Vai evoluindo Ai me desculpa Pelo tempo Que eu fiquei sem Postar vídeo Beleza rapaziada Foi porque Tava sem freio Aí não dava Pra postar vídeo Tá meio complicado Mas é isso aí Rapaziada Coisa que está lá Freio Single Coroa O disco Parfuso Essa era a surpresa Pra vocês Rapaziada Mas o principal É isso aqui É o que todo vídeo Eu falava Sem freio Não dá Sem freio Mas era de verdade Rapaziada Tava sem freio Agora São São Toquinhos Negativos Colocar o freio Pra churro É isso Tá novinho Dá um close aqui Tá da hora Tá da hora Novinho Novinho É isso aí Então rapaziada Gostou do vídeo Deixa o like É deixa o like Inscreva no canal Rapaziada O vídeo foi esse aí O importante está escrito Pra ver a continuação É pra ver a continuação Que emprego Não vai Os graus Novo Cusquite novo É isso aí Aprendendo tudo de novo Aprendendo tudo de novo Porque rapaz E ó Fica aqui Esse nomezinho Aqui Ximano Calma aí Calma aí Calma aí Não vou Arrache Mano